Vice-Coordenadora Força-Tarefa Prevenção e Mitigação Surtucov-19, Odete da Silva Viegaz, apela à população de Lio Siranabê Serviço e Linha Frente, ato simulug vacina, rodeado de exemplo, vai ser a Nebê Maclaós Linha Frente. Odete explica, dadão-ne vacina foi atingir em Rihungha 13, no Número Nebê Bot ato simul vacina nem Maca Município Primeira, Balcal Nodile. Além de ne, Odete nos explica dadão-ne e estrangeiro, para que o caso da vacina, com a equipe de saúde se torne a vacina também para a prioridade em frente ao Timor-Onsira. O caso é que o caso da vacina se trata de vacina ou se torne a vacina para aproveitar a vacina. Quando a vacina é uma vacina, se torne para vacina, são sintomas de doenças, 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 mas o efeito secundário é um ou dois dias. Então agora nós estamos em Lima, mas nós estamos em uma situação de desigualdade, mas nós temos sintomas que não se sentem coletivos. Depois da vacina, não se sentem coletivos, nós estamos em horas e horas de ruas, mas nós estamos em uma situação de desigualdade. Nós estamos em apelo para a população, e agora nós estamos em um alimento de vacina para a vacina, mas não se entende direitamente para morar, ainda estamos em um exemplo para os pescadores e a frente. E então nós estamos em uma situação mais específica. Nós estamos em um alimento de saúde mesmo, que os brasileiros estão em atendimento da vacina, mas nós estamos vivendo com muita vacina, e nós estamos em uma alimento de vacina, nós estamos em um alimento de vacina, Ele, saneamento, serviço rehab, serviço lixo, serviço de eletricidade, bombeiros, não tem que mais, não, até a vacina, já foi em Itafomos, Bairro Itânia, a população, sendo mesmo com horas crônico, 60 anos, baletem, e depois a população em geral. Gil Ferreira Simenez, Ranesan Enfermeiro, Nebes Serviço, Apoio e Equipa, Vizilância e Pilar Tolo Informa, Neparte Simona Vassina AstraZeneca, tambenei, nyehusu da comunidade Sira, atolah beletau, norona rumores Sira, nebem alança ea público, mebetau fiar na fatim, Beministeri Saudi, na Organização Mundial Saudi. Depois de simutia e sonatia, emai dedek nene, isine, reação lá, nesan, balu isin manas, mas nene normal, nene, bati-dabe, dian sekundari, né, sintoma, sincunar, mas isin manas, balu isin cole, e, bati-dabe, bati-dabe, vacinane, sedia, atolah beletau, tuita, tambenei programas, e, bati-dabe, universal, bati-dabe, pandemian, afeta mundo todo, cantam, e, bati-dabe, vacinacion, deve, AstraZeneca, com a Timor, na Gratuita, deia-cliu, ita, coberta, ita, sim. La Bella Tauk, La Bella Rona, bato-sweé-uén, ita, tene kiroana, informaçãan, ide, ne bê, ki, fusi, fatinane, ne be, credibel, i, tu, ir, bote, ne be, ansa, bote, decadene, sumber informaçone, ne be, resmi, ne, te, la Bella Fierbe, bote, uaxerné. E a Lorenzano Louresignen, Fulano Abrilne, Equipa Rússia C.I.Z.K., FFDTL, PNTL, Bombeiros, Equipa Saúde Pilar Tolo, Ministério de Assuntos Parlamentares, no Comunicação Social Francisco Jerónimo, inclui jornalista Balon, Rússia Média Nacional Balon, Simona Vacina. Efigênia Babu, Aniceto Leite, G.M.N.